Tudo beleza com vocês? Aqui, fui buscar ali na cidade agora A nova compra que eu fiz do meu amigo Algenaí Do canal Snipe Ná Um pistão aliviado da Saga R1000 Esse eu fiz o pedido pro meu amigo André Customizar a espingada dele A carabina dele Pistão de ótima qualidade Já adquiri, tinha adquirido 6 pistões 6 pistões, 7 com esse Fui a compra dele, ó O meu amigo Algenaí do canal Snipe Ná E é isso aí, galera Pistão show de bola, achei a bucha Com um ótimo acabamento Igualzinha a original, a bucha ficou topada E é isso aí, galera Quem quiser comprar pistão aliviado, já sabe, né Só ir lá no Youtube No canal Snipe Ná E falar com o meu amigo Algenaí, fazer sua compra E vai chegar em ótimo estado Isso aí, não tem nem Não tenho nem medo A compra vai chegar em ótimo estado mesmo Pistão de primeira qualidade E é isso aí, galera Valeu E é isso aí, galera